Quer proteger o seu veículo de danos indesejáveis? Entre em contato em uma de nossas unidades distribuídas pelo Brasil, a Abapave. Desde 2011, protegendo o seu veículo. Fala pessoal, estamos começando mais uma Devocional Semanal no Caminho. E hoje eu quero falar com você sobre o Dia de Ação de Graças. Dia 22 do 11 nós comemoramos o Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving, né? Que é um dia que o pessoal senta na mesa lá nos Estados Unidos para agradecer a Deus, né? É claro que isso vem de uma colonização protestante. Você precisa lembrar que os cristãos de linha puritana que fugiram da Inglaterra por causa das guerras foram então para os Estados Unidos e estabeleceram ali então o país que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Por causa da colonização protestante, então, eles estabeleceram um dia para darem graças a Deus a respeito das bênçãos, das dádivas recebidas. Então, às vezes, a gente mira muito para o futuro, na expectativa daquilo que nós queremos que aconteça, né? A gente quer que aconteça isso, quer que aconteça aquilo, quer que aconteça aquilo outro. Só que a gente esquece de lembrar aquilo que nós já recebemos. Então, às vezes, a expectativa do que eu desejo, né? A expectativa do que eu quero e o esquecimento daquilo que Deus já fez pode resultar em ingratidão, pode resultar em memoração. memoração. Sabe onde eu aprendo isso? Sabe onde a gente aprende isso? Nos filhos de Israel, na caminhada deles no deserto. Eles tinham a expectativa de herdar a terra prometida. Eles tinham a expectativa sempre de algo que ia acontecer. Mas, diante daquele algo que ia acontecer, mas ainda não estava acontecendo, eles caíam no erro da memoração, também se esquecendo daquilo que Deus já havia feito. E só para lembrar, Deus já havia feito coisas extraordinárias. Fora as coisas extraordinárias que Deus já fazia todos os dias. Porque eles acordavam com uma coluna de nuvem protegendo durante o dia, uma coluna de fogo protegendo a noite. Eles acordavam, o maná já estava à disposição. Eles acordavam na certeza da proteção de Deus, no cuidado de Deus, na roupa que vestiu e no calçado que estava sobre os seus pés. E fora aquilo que Deus já tinha feito no Egito. As dez pragas, a maneira como Deus havia aberto o mar vermelho, a maneira como Deus havia julgado o faraó e os primogênitos do Egito para que eles fossem libertos. Então perceba, a expectativa do povo e o esquecimento do passado resultava numa atitude de murmuração, de ingratidão, resultava em incredulidade. Vale a pena depois você ler o livro de Hebreus e você perceber que o esquecimento, principalmente o esquecimento da palavra de Deus, o esquecimento daquilo que Deus estava falando com o povo, foi resultando numa cadeia de pecados. Resultou em incredulidade. A incredulidade resultou no endurecimento do coração e o endurecimento do coração resultou em apostasia. Então existe uma escada que levou aqueles filhos de Israel a não entrarem na terra prometida. E gente, nós podemos correr nesse risco. Nós podemos ter essa escadinha norteana na nossa vida. Qual escadinha? Esquecimento de Deus, murmuração, endurecimento do coração e, consequentemente, um distanciamento de Deus. Eu não vou falar de uma perda da salvação aqui porque eu não acredito nisso. Mas um distanciamento de Deus, um distanciamento de gratidão. A falta da prática do que Paulo ensina lá em Terça da Licença, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então preste atenção, nesse dia, não fica só focando na expectativa daquilo que você deseja. Olha para o futuro, isso é muito importante. Mas enquanto você aguarda aquilo que Deus pode fazer, aqueça o seu coração em gratidão naquilo que Ele já fez. Você está vivo, você tem saúde, você foi salvo, o Espírito habita em você. Deus te deu graça nesse dia. Ele te deu expectativa do porvir, te deu esperança. Ele te possibilitou a certeza da ressurreição dos mortos. Então tudo isso, todas essas bênçãos espirituais, o selo do Espírito Santo devem ser motivos para que nós nesse dia possamos agradecer a Deus, ao invés de ficarmos murmurando a respeito daquilo que nós não temos. E tem aquela famosa frase do pastor Márcio, né? Que murmuração é dizer que no lugar de Deus eu faria muito melhor. Então quando você murmura, quando você reclama, quando você fica questionando, interrogando, querendo colocar Deus na parede, você está dizendo assim para Deus, Deus, no seu lugar eu faria muito melhor. E gente, vamos falar a verdade, né? Não tem como dizer isso em sã consciência. Então eu quero terminar, mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, Box Club 95 e também a Abapave, que é um sistema de proteção veicular que cobre todo o território nacional, que você pode dirigir por aí tranquilamente, sabendo que tem alguém que está guardando o seu patrimônio. O telefone dele está aí na nossa tela, na sua tela. e deixar com você também os nossos contatos, os contatos das nossas redes sociais e o nosso telefone, caso você queira entrar em contato com a gente, mandar alguma dica de vídeo, algum assunto que você queira ver ser tratado aqui, você pode mandar aí nas nossas redes sociais. Tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscreva aí no nosso canal, liga o sininho para você receber notificações e se Deus quiser, voltamos a semana que vem para mais uma Devocional. Até lá. Legenda Adriana Zanotto